Tcha, tcha, tutu, tcha, tutu, tchau, 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 tchau Corre a morte, a fiel chegou A fiel que tu odeio, a fiel que é teu terror A fiel que tu odeia, a fiel que é teu derrubo Ela diz que vai comer, olha o papo da mamada Quem vai comer sou eu, eu vou te comer na porrada Todo mundo faz o beijo, quer te atirar Se você não olha, se atuar, nada Pra você não ficar falando de medo E quem te faz, não interessa Não interessa, não interessa E se eu sair de casa, vou te atirar E corre, corre, a fiel pega Se fica a porrada fora E fica a porrada fora E fica a porrada que come Guerreira que é fiel Honra a moral e o seu nome Tá ligado naquela mina que não gosta de você Fala mal do teu cabelo, fala mal da tua roupa Sabe o que que é isso? Recalque Sabe o que que é isso? Quer tudo que eu tenho Me mira, mas me erra Por favor não me acompanhe Porque eu não sou novela Morre a morte A fiel chegou A fiel que tu odeia A fiel que é teu terror A fiel que tu odeia A fiel que é teu terror Ela diz que vai comer Olha o papo da mamada Quem vai comer sou eu Eu vou te comer na porrada Todo mundo faz o peixe Porque eu não olho na porrada Porque eu não olho na porrada Porque eu não olho na porrada E quem te faz Não interessa Não interessa Minha fiel que eu faço E corre, corre, a fiel pega Se fica a porrada fora Se fica a porrada fora Se fica a porrada fora Guerreira que é fiel Honra a moral e o seu nome Tá ligado naquela mina que não gosta de você Fala mal do teu cabelo Fala mal da tua roupa Sabe o que que é isso? Recalque Sabe o que que é isso? Quer tudo que eu tenho Me mira, mas me erra Por favor não me acompanhe Porque eu não sou novela